Olá igreja, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês a palavra de Deus nesse tempo de devocional. Nós vamos ler a palavra de Deus em Efésios capítulo 4 versos 20 a 24. Vamos meditar sobre nossa conduta e a nossa vida em Jesus. Efésios capítulo 4 versículo 20 diz o seguinte Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tem desouvido e nele fostes instruídos. Segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano e vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Paulo está lidando aqui, tratando sobre a conduta cristã, sobre a vida cristã, lidando com a igreja que ele plantou, que ele conhece muito bem, que ele discipulou muito daqueles líderes daquela igreja que agora florescia e tinha novos convertidos ali no meio. Ele está combatendo o hábito de retomar práticas pecaminosas. Pessoas cristãs, por vezes, precisam desses alertas de Deus. Paulo está trazendo esse alerta para essa igreja que ele ama e cuida. E nós, da mesma forma, temos que escutar esses alertas de Deus e retomar a natureza que Cristo, meu Deus, retornar para aquilo que Cristo já fez por nós, a salvação, o evangelho. Diante dessa verdade do evangelho, Paulo afirma vocês aprenderam sobre isso, vocês têm ouvido sobre o evangelho, vocês têm sido instruídos no evangelho. Retome, relembre aquilo que Cristo Jesus fez por você. Hoje eu quero te lembrar essa semana que Jesus morreu por você. Jesus Cristo perdoou os seus pecados. Jesus Cristo, ele vem para transformar o nosso coração por completo. Diante disso, no sentido daquilo que já aconteceu, o que passou, já passou. Agora, se renove, deixe aquele velho homem para trás e absorva essa característica desse novo homem. Esse novo homem, ele é feito para imagem de Deus. Ele é criado segundo o próprio Deus, conforme o versículo 24 aponta. Nós fomos criados inicialmente lá no Éden, com Andão e Eva, para glorificar a Deus, ser espelho de Jesus e de Deus, espalhar a glória de Deus. Nós fomos criados por isso. O pecado corrompeu essa natureza, que agora é chamada de velho homem, e nós somos recolocados e ressignificados nesse novo papel de criados segundo Deus para a justiça e retidão procedentes da verdade. A verdade, aqui no livro de Efésios, é um sinônimo para o próprio evangelho, para o próprio Jesus Cristo. Essa justiça e retidão que vem do evangelho, não vem de nós. Não vem porque eu faço coisas boas ou porque eu sei me comportar de forma coerente e correta. Essa justiça, a justiça é colocada em nós por Jesus. Essa retidão, essa santidade é dada por Deus. Nós simplesmente desfrutamos de tudo aquilo que procede da verdade, procede de Deus, a justiça e a retidão. Quero te lembrar disso essa semana. Busque viver uma vida santa. Persiga uma vida de coerência com o evangelho. Viva o novo homem. Viva uma vida que glorifica a Deus, desfrutando daquilo que Cristo já nos deu, justiça e santidade. Que Deus te abençoe e uma boa semana. Até mais. Legenda Adriana Zanotto